Hora de conversar com Mônica Bergamo, assunto de hoje, o promotor do caso da cicloativista que foi morta, atropelada, em São Paulo, pede mudança de homicídio culposo para homicídio doloso e quer que o caso vá a júri. Mônica, bom dia pra você. É isso, Megali, bom dia, bom dia a todos, pois é esse caso tão dramático e tão emblemático da violência no trânsito no Brasil, e agora o promotor de justiça Marcelo Salles Penteado, que atua nesse caso da ciclista Marina Collier Harcote, pediu à justiça que o caso deixe de ser tratado como um homicídio culposo, como um mero acidente de trânsito e passe a ser considerado homicídio doloso, Megali, o que significa que o microempresário José Maria da Costa Júnior, que atropelou e matou a ciclista, deve ser julgado, segundo o promotor, não mais por um juiz, mas por um tribunal do júri. O que diz o promotor, Megali? Existem várias formas de se enquadrar um criminoso do trânsito, o primeiro por homicídio culposo, ou seja, não há dolo, não há intenção de matar, no caso teria sido um acidente de fato, e assim a polícia tratou o microempresário no início. Num segundo momento, pela embriaguez que ficou comprovada, ele saltou para o homicídio culposo, qualificado, ou seja, não era só mais um acidente, mas houve a qualificação da embriaguez, o que aumenta as penas. Mas com novas provas apresentadas pela família, sobreveio agora o homicídio doloso, no caso, por dolo eventual. O que é isso? O dolo, existe o dolo direto, o dolo direto é quando você tem a intenção de matar uma pessoa, eu pego uma arma, vou na casa do Megali, vou lá para matar e mato ele. O outro é quando você não tem essa intenção, não tem esse planejamento, mas você assume com as suas atitudes o risco de produzir essa morte, e o resultado é absolutamente indiferente para você. Então você bebe, dirige, você dirige e acelera, você acelera e atropela uma pessoa, atropela e não socorre essa pessoa, você não socorre e foge, deixa a sua vítima agonizando na via, depois você limpa o carro e apaga as impressões digitais do carro. Então essa teria sido a atitude do José Maria da Costa Júnior, e escreveu aqui o promotor, o promotor escreveu o seguinte, a par da embriaguez em si, a notícia de que o indiciado dirigia em velocidade excessiva, e não só deixou de prestar socorro à vítima, como agiu com incrível frieza após o atropelamento, prosseguindo até sua casa, onde chegou ainda consumindo bebida alcoólica, e em animado colóquio com os seus acompanhantes. Ou seja, tudo isso foi verificado aí nas investigações. Então o promotor diz que de tudo isso se depreende que efetivamente o resultado da morte foi, astas do promotor, absolutamente indiferente ao microempresário, que portanto assumiu o risco de produzir, ou seja, assumiu o risco de que as atitudes dele poderiam matar uma outra pessoa. Então, como diz o promotor, sendo perceptível o dolo eventual, cabe ao tribunal do júri apreciar a conduta. As penas são maiores, Megali, mas eu conversei com a advogada da família, da Priscila Pamela dos Santos, que diz que o interesse não é aumentar ou não, não é ter um caráter punitivista, mas sim ter um caráter simbólico de mensagem, quer dizer, bebeu, dirigiu, atropelou, fugiu, isso não vai ser considerado um acidente, isso vai ser considerado um homicídio e um homicídio doloso. Portanto, está aí o pedido do promotor, uma reviravolta aí no caso, né? O microempresário segue afirmando que não teve noção do atropelamento, não teve noção de ter atingido uma pessoa, que se entregou, mas o fato é que o promotor está pedindo que esse caso vazure, como, portanto, homicídio doloso por dolo eventual, Megali. É muito difícil, mas você tem que ter uma boa vontade, eu diria quase uma ingenuidade, hercúlea para acreditar que alguém atropela uma pessoa em uma bicicleta, numa avenida em São Paulo, iluminada, bem iluminada, que é a sua maré, e não perceba que você atingiu alguém. Você imaginou que atingiu o quê, gente? Quebrou a para-brisa do carro. Você está numa área urbana, fosse numa estrada, você poderia até argumentar, eu imaginei que fosse um animal, mas na cidade, iluminada, com o para-brisa quebrado, como alguém pode acreditar que a pessoa não tenha percebido que atingiu um outro ser humano? E esse caso, né, Mônica, como você disse, ele tem todos os elementos, tem o pacote completo, ele tem o excesso de velocidade, quase 100 por hora, numa avenida em que o limite é de 50, 50 ou 60, agora eu estou na dúvida. É 50. É 50 ali na sua maré, né? Ele estava quase 100. Tem a bebida alcoólica, tem o fato de ele ter fugido e aparecido dois dias depois, que é o prazo suficiente para que não tenha mais como a bebida ser detectada no sangue. Tem o deboche involuntário, que é a câmera do elevador, ter captado esse homem sorrindo e brincando com a companheira. Ah, mas eu estava tentando acalmá-la. Acalmá-la por quê? Se vocês não perceberam que atingiram uma pessoa. Porque ela estaria nervosa. Tem tudo. Tudo. O que falta agora é a condenação. Não vou nem dizer uma condenação dura, uma condenação de acordo com o crime cometido. Exato. É claro que esse é o homicídio doloso. E a justiça também serve para ter um caráter educativo. No caso, educativo para esse motorista e educativo para a sociedade. que vai perceber que talvez no Brasil você não possa mais correr esse risco de dirigir embriagado porque você está aumentando sobremaneira o risco de atingir uma pessoa, de acabar com uma vida e de acabar com a sua também. Porque se isso acontecer, você não vai sair pela porta da frente sorrindo, voltando para cá. Foi sem querer. Desculpa aí. Vida que segue. Não, senhor. Eu queria perguntar a opinião de vocês. Eu não sei se dá tempo. porque é o seguinte, a Mônica está falando em júri popular para esse caso, né? Mas aí, Mônica, não aumenta talvez o risco de que ele seja inocentado? Porque a gente sabe, o Megali está dando todos os elementos. Aí está muito claro o que aconteceu. Mas aí alguém pode dizer, ai, mas ela estava pedalando na faixa. Ai, mas ela estava sem capacete. Ai, mas estava pedalando à noite. Sabe essas coisas assim? Ai, mas não tem ali o flagrante mostrando que ele realmente bebeu. Se chegar na hora H com as perguntas para os jurados, você tem certeza de que esse homem estava bêbado e atropelou e fugiu sem prestar socorro de forma intencional? Será que as pessoas não podem ter um pouco de medo? Os jurados, né? Não podem ter um pouco de medo nesse caso? Porque a gente sabe que júri popular é assim. Ele pode ter uma condenação dura, mas ele também pode ter a absolvição total do acusado. Eu acho que também no caso de um juiz individual também, né? Quer dizer, a gente já viu quantos casos que tiveram grande repercussão e que as pessoas, o juiz acabou não encontrando elementos de prova e não quis condenar. Eu acho que é um risco que se corre, mas eu acho que o que a família tem dito e eu acho que é interessante isso é que do ponto de vista educativo, né? É importante que se leve esse caso para o homicídio doloso, porque senão você deixa com um juiz só como um homicídio culposo, quer dizer, sem intenção, sem dor, foi tudo sem querer, eu posso beber, eu posso dirigir rápido, eu posso fazer a M que eu quiser, né? Vamos dizer assim, que nada vai me acontecer a não ser, talvez, uma prisão ou uma condenação de dois anos, réu primário, não é regime fechado e vida que segue, né? Eu acho que tem esse outro lado da educação, né? E tem o risco realmente do tribunal do júri ser até bem mais duro do que um juiz, né? Então eu acho que é do sistema, né? Não dá para a gente prever o que os jurados vão achar e aliás, só lembrando aqui que o juiz ainda não decidiu que vai a júri, né? Isso foi um pedido do promotor. Vamos esperar o que o juiz vai decidir. Ô Mônica, o tempo é curto, mas eu não quero perder esse segundo assunto porque terça-feira é dia da... A Dega Maravilhosa de Mônica Bergamo. Dica de vinho hoje, Alexandra Corvo quer dizer Mônica Bergamo. Dica de vinho. É o seguinte, uma empresa está lançando um vinho chamado Ilmito, acho que é assim que eles devem pronunciar, que é um vinho em homenagem, pasme, ao presidente Bolsonaro e o que eles dizem à empresa, um vinho para os amantes da pátria. Ilmito. Ilmito. Para um troféu para demonstrar todo o orgulho de fazer parte desse momento realmente maravilhoso que nós estamos vivendo, né Megali? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon ou Carmener, tem opções, tá? Vinho que custa R$ 139,00, aí eles colocam aqui, agora falta pouco, vinho reserva Bolsonaro e Ilmito. Exclusividade, qualidade em um vinho histórico, tá? Então, está agora aí presidente da república homenageado com um vinho por esse momento glorioso que nós estamos vivendo no Brasil. É bonito o rótulo. E o vinho tem notas de pólvora e cloroquina. Tem que ser a bola laranja. Mônica, vai bem como laranja. A Carla foi ácida. Mônica Bergamo volta com mais informações amanhã neste mesmo horário. Um beijo, Mônica. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.